O meu sorriso te incomoda, tá foda O meu sorriso te incomoda, tá foda Eu sei bem o que é isso, isso é falta de piroga Eu sei bem o que é isso, isso é falta de piroga Vou te dar um brinquedo de presente, dor de cabeça ele sara Quando sentar na vara vai ficar até mais calma Cuida muito da minha vida, tá precisando de uma gozada Quando sentar na vara vai ficar até mais calma Quando sentar na vara vai ficar até mais calma Quando sentar na vara vai ficar até mais calma O meu sorriso te incomoda, tá foda O meu sorriso te incomoda, tá foda Eu sei bem o que é isso, isso é falta de piroga Eu sei bem o que é isso, isso é falta de piroga Vou te dar um brinquedo de presente, dor de cabeça ele sara Quando sentar na vara vai ficar até mais calma Cuida muito da minha vida, tá precisando de uma gozada Quando sentar na vara vai ficar até mais calma Quando sentar na vara vai ficar até mais calma Obrigado.